Fala galera! O que que aconteceu com o jogo? O que aconteceu com o jogo? A gente vai pegar mais velho! Ai! Ganhei gente! Ganhei! 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 Gente, eu só tava dando um tiro na cabeça quando eu atirou os corpos! Uh! Deu no peitão! Por que eu não tô atirando se ele é no peito? Toma! É na hora que eu atirei! Toma! Não acertou! Eu só tiro pra cima! Aí depois desceu aí eu... Ai! Toma! 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 Ele tá cheio no final, mano! Ah, é? Ele tá cheio no final, mano! Não, não, não! O que que você fez? É assim, não é pra comer cabineiro? Vai, vai, vai! Toma, toma... Toma, toma, toma... Toma! Toma! Oh! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso que eu peguei Não, eu não sei Apenas um pouco Não, tá? É isso que eu peguei Não vai dar, não é? Agora! Vai! Como é que vai vir para mim? Vai vir para mim! Oxe! Tem uma câmera! Imagina que tem uma câmera de você! Tem uma câmera! Tem uma câmera! Agora é só ficar tirando aqui! Quando o tiro vai caindo! Oxe! Não! Aí vai ter que tirar do jogo e botar de novo! Que tirar o que? Tinha apertado aqui antes! Assim que veio a barreira aí! E ajudou agora! Você já tirou! E aí! Eu sou muito bem! E aí, galera! Espera aí! Está gravando! Não valeu! Eu estava vendo se está gravando! Espera! Deixa eu ver! Gente! Cadê o negócio? Oxe! Espera! Não valeu! Não valeu! Oxe! Espera! Espera! Você não... Não caiu no chão! Eu arranquei seu braço! É sério! Você não caiu no chão! Mas eu não consegui atirar! Oxe! Por que eu arranquei seu braço? Porque assim, o negócio vai ficar aqui! Se eu atirar nele, ele destrui! Se eu atirar, você vai pagar outro negócio! Você viu? Eu arranquei seu braço! Nossa! Eu vi um... Eu tava assim... Eu achei que tem um chinelo aqui! Esse chinelo tem... Tem super peso! Aí eu vi que era meu! Super peso? Super peso! Super peso! Super peso! Eu achei que era um chinelo sem nada! Chinelo o quê? 85%! Oh! Dá licença! Dá licença! Muito difícil! Tá muito difícil isso aqui! O outro era mais fácil! O outro era mais fácil, né, Arthur? Ai! Nossa! Eu dei dois tiros! Só de quanto é difícil! Aí eu sou bom! Ganhei! Eu... Tirei! Não falem isso aí! Não falem isso aí, não! Não falem isso aí, não! Tirei! 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 Como é que? Tirei! 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 Não falem isso aí, irmão! Mano, não falem! Não falem! Não falem! Não falem de criar, irmão! Não falem! Agora só falta o pé fazer a mesma coisa, né, irmão! Não falem... Pau! Pau! Oxi! Só faltou, só faltou. Só faltou o pé, né, Arthur? Ai. O que você fez? Nada. Que bosta é essa? Tirar do jogo e botar de novo. Oxi, a sua mão fez isso. Você é zumbi? Foi bom? Não, a sua mão que fez aquilo. A sua mão, eu tinha uma mão. A sua mão veio direto aqui, eu encorreguei. Não, você viu que... Não, na verdade, não... Não, não... Não, não... Ai, 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 mas... O que aconteceu é a mesma coisa? Eu fiquei super bravo. Não, não, não! Não, não, não! A pistola caiu da mão. Agora você me deu o tiro. Eu te matei. Eu te matei. Eu te matei. Eu te matei. Deu certo! Deu certo a metade! Não! Não foi! Eu te dei um tiro na perna ali! Eu te dei um tiro na perna! Mas eu te dei um tiro! Mas eu te dei um tiro! Mas eu te dei um tiro! Eu te dei! Atira! Isso! Não! Não! Arma! Atira! Atira! Atira a arma! Você consegue a arma! Você consegue a arma! Ah! Eu estou tentando fazer uma bala cortar em mim! Oh! Oh! Quer fagar? Quer fagar? Eu tenho que pedir um treinamento! Você está brabo! Você está brabo! Eu me matei! Oh! Oh! Me matei! Ou não! Você me matou também! Eu se matei, você se matou! Tito! 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 É que horas! É que horas! Deixa eu ver! Só mais ativado! Deixa eu ver! Oxi! Oh! Não! Não! Não vale! Não vale! O Arthur tem mais peso! Ele não vai destruir! Não! 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 Não vale! Mas não é tudo! É porque eu estou aqui matando! E é por causa que eu também que... Eu que ganhei naquela partida! Não! Eu que eu não artei! Toma também pra prender! Toma! A arma sumiu também! Deu um tiro na arma pra ela sumir! Eu quero ver se vai pegar aquela arma! Vai passar lá no céu! Oh! Oh! Será que eu estou vivo aí? Ah! Ai! Como você não morreu! Ali! Ali! Caiu no chão! Caiu no chão! Caiu no chão! Caiu no chão! Ganhei! 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 Oh! Oh! Não valeu! Não valeu! Mano, por que você está aí em cima também? Eu quero! Nossa! Aqui é mais difícil acertar um tiro Eu não queria ver aqui em cima, não Não, é mais difícil Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Maluca Se eu tivesse claro Quando o cara é bom é o outro nível Quando o cara é bom é o outro nível Cabeça suja Mas será que é só atirar pra baixo? Não, não dá não Ai minha arma Se acertou bem na minha arma Na sua arma pediu então Olha minha mão ali Olha minha mão ali Estou vivo, estou vivo Toma, toma Toma, toma Você está vivo Você está vivo Você está vivo Não, não está vivo não Você estava com três Eu estava com dois Ajuda eles Ajuda Eba Eles vão morrer Bufa 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 Barco Arma 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 Isso, barco Mas eu vou fingar isso aí Não vai A cara é ruim Mas não sabe fazer nada Não Bora brincar Ah não, né Eu vou te matar Eu vou te matar Posso te matar Eu vou estar em cima Agora Não Nós dois vai estar em cima Já passou se nós dois estivéssemos em cima? Não Mas acho que vai trocar o mapa Porque nós já usou em cima Dois Tomara que... Tomara que vai Dois em cima Tomara que toque Ah não O que é isso? Isso Nós temos que acertar na ponta Não vai, não vai, não vai Ai, eu não vou Não Não Eu vou fazer pelo buraco No chão Me arma, me arma Me arma Toma, toma Toma Não Morre Morre de escravo De escravo Não Tô vivo Não Tô não Tô não A técnica De ficar não atirando Ih, eu tô vivo Não tô vivo Não, eu vou ficar parado aqui Não vai esperar que você vai atirar Hoje Eu tô vivo Hoje Não Minha arma Eu tô segurando Mentira Ela tá segurando É porque seu braço Não saiu Hoje Mas eu nem atirei Em você Hoje Olha que mentira Não vai, eu tô me atirando Ah, é Oh, não Não atira Em nada Você vai morrer sozinho É sério Eu não vou Te atirar E nem eu vou E nem você vai atirar Mas ninguém vai morrer É sério Mas eu nem atirei Você que você morre Acabou Hoje